Isso aqui tá muito bom É uma coisa deseja, a hora tem de mudar É uma coisa deseja, a hora tem de mudar É uma coisa deseja, a hora tem de mudar Mudar para melhor, mudar para melhorar E vive com quem não tem, já passa e começa Se o doutor ouviu o povo e dá a enrigação É forró o ano inteiro, ano inteiro é São João Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá se acabando a noite, tá se acabando o gás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá se acabando a noite, tá se acabando o gás É um, é dois, é três, a hora tem de mudar Mudar para melhor, mudar para melhorar E vive com quem não tem, já passa e começa Se o doutor ouviu o povo e dá a enrigação É forró o ano inteiro, ano inteiro é São João Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá se acabando a noite, tá se acabando o gás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Tá se acabando a noite, tá se acabando o gás É um, é dois, é três, a hora tem de mudar É um, é dois, a três, a já era de se mudar É um, é dois, a três, a já era de se mudar É um, é dois, a três, a já era de se mudar Mudar para melhor, mudar para melhorar E vive com quem não tem, já dá pra se começar Se o doutor ouviu o povo e dá a enrigação É forró o ano inteiro, ano inteiro é São João Parece até que eu tô lá e é churro Com coisa boa Já tivemos um gostinho de como o programa de menino de hoje será muito especial Mas antes de continuarmos, vamos assistir ao VT E entre pra valer você não vai se arrepender Trio Virgulino vai passar tarde conosco Meta de vida é até a animação do seu Roberto Pinheiro E toca a zabumba e canta e dança Vai pra lá e vai pra cá e anima todo mundo E tira um sorriso de todo mundo que olha pra ele A gente vai ter culinária? Claro que vai Vai ter cuscuz paulista com Silvia Branconaro Ai que delícia Segunda culinária, bolo de churros, mousse de paçoca zero e chocolate quente Tudo isso com a Betinha, a Elisabeth Teodoro Vamos ter também entradas do terraço Porque tá tendo uma quadrilha lá Vamos ter o reverendo Lucas falando sobre os santos juninos Daqui a pouco ele tá aqui conosco Vamos ter a quadrilha, a asa branca Vamos ter artesanato com o Marcelo Dargan Vamos ter as brincadeiras que tem que ter, né? A gente adora corrida de saco, cabo de guerra, passo chapéu, dança da laranja e muito mais Mas agora a gente vai dar um pulinho no Arraiar O que tá acontecendo lá fora na Laje da Paulista 900 com Pamela Domingos Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem e querer Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem e querer Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o seu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Será que só sei que é bom demais? Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem Do mês de junho, seja muito bem-vindo Que elegância Você merece, é o mínimo E depois vai ter brincadeira, vai ter tudo mais O Reverendo quer ficar? Ah, a gente fica Vai ter brincadeira de acertar as coisas, corrida de saco A gente dá umas bênçãos lá, só não dá pra ser padre de festa junina Não, 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 aí também não precisa, né? Reverendo, Luca, que imagens lindas aí Pois é, pintadas... São Pedro e Santo Antônio São Pedro e Santo Antônio, pintadas pelo nosso povo Calom, pelo povo cigano Que lindo Lindo, né? E na verdade nós ainda temos São João Batista Que já já vai aparecer no telão também Que são os santos juninos É justamente o pessoal que domina... O mês O mês Dia 13 foi Santo Antônio Santo Antônio Santo Antônio de Pádua e de Lisboa Boa Dia 24 vai ser São João Sábado agora, São João, o batista, o batizador E dia 29, São Pedro Dia 29, que na verdade é a festa de São Pedro e São Paulo Que são os dois pilares da tradição católica da igreja cristã A gente começa com Santo Antônio Bora Justamente ele que é tido como Santo Antônio de Pádua e de Lisboa Porque ele nasce em Lisboa Mas ele morre em Pádua, na Itália E ele, na verdade, o nome original dele era Fernando Da família dos Bulhões Ele que acaba justamente fazendo um pacto com Deus Porque ele, numa luta Em nome da mão de uma amada Ele luta contra o seu melhor amigo Que era seu primo de primeiro grau Perfura o pulmão do primo E aí ele se arrepende, entra em desespero E faz uma promessa pra Deus Se o primo se curar, ele se entregaria integralmente ao serviço divino E desistiria da moça Desistiria da moça Que, por sinal, o amava também E o primo acaba se recuperando Contra todas as prerrogativas e perspectivas da medicina da época Então ele se torna inicialmente um monge agostiniano Da ordem de Santo Agostinho E mais tarde, ele acaba sendo ordenado padre Um erudito Mas ele acaba vendo um grupo de eremitas Recém-fundados por um maluco beleza de Assis De nome Francisco Que chegam na porta do convento dele Pedindo hospedaria Porque eles iam para a África Sudanesa E foi aí que ele foi Ele fica encantado Ele vê a alegria daqueles homens Que uma semana depois retornam mortos Por causa da malária E por causa dos ataques muçulmanos E ele fica profundamente seduzido Entra para a ordem recém-fundada de Francisco Ali ele é chamado por Francisco Porque ele foi um contemporâneo de O Meu Bispo E aí Santo Antônio ficou icônico Inclusive nós temos a imagem dele com o menino Jesus Como a gente está vendo no telão também Porque dentre suas passagens Ele é visto conversando com Jesus Que aparece na forma de uma criança Ele prega para os peixes Através da pregação dele Os animais, até os burros, se curvavam E ele se torna um grande mediador Entre as mulheres que na época queriam casar E a tradição exigia que a família da noiva pagasse o soldo Olha que interessante E ele fazia, promovia verdadeiras vaquinhas Para que essas mulheres pudessem ter o seu soldo e casar Então Santo Antônio foi franciscano Por isso as vestes, a sandália A sandália, esse com licença A gente vê esse penteado clássico Esse corte clássico Que a gente vai ver também na imagem de São Francisco de Assis Que é chamada de tonsura Que por muito tempo na tradição da igreja Os frades, especialmente franciscanos Faziam em honra a coroa de espinhos Olha só Era uma forma de demonstrar a penitência de Jesus E ele é de uma família rica, reverendo? De uma família profundamente rica Que eram os bulhões de Portugal Que predominavam em Lisboa e em Coimbra E ele abre mão de tudo E já na ordem franciscana ele vai receber o onomástico de Antão Antônio Porque na verdade Antão era o grande patrono Que foi um santo palestino Era o grande patrono dos monges do Oriente e do Ocidente Santo Antão E justamente em homenagem a Santo Antão Ele recebe esse nome que o imortalizou E foi o santo na ocasião canonizado mais rápido na tradição da igreja Menos de sete anos depois de sua morte Ele já foi reconhecido santo Por quê? Pelos milagres? Principalmente pela popularidade Principalmente pela sua popularidade Por isso que olha que interessante Nas religiões de matiz africana Santo Antônio é sincretizado com o orixá Exu Exu que é muito demonizado pela tradição cristã Mas que na teologia iorubana é um mensageiro É equivalente a Mercúrio para os romanos Perfeito Ele é um mensageiro Hermes Para os gregos Bárbaro E justamente ele é o mediador entre o mundo divino O orum e o mundo humano E por que esse sincretismo acontece com Santo Antônio? Exatamente pelo poder de comunicação que ele manifestou em vida Ele foi um excelente orador E esse poder de orador foi descoberto meio que por acaso Como? Porque ele foi Ele era padre Ordenado Ninguém sabia Já estava na ordem dos franciscanos Atuando como cozinheiro Num conventinho franciscano no Fonte Paula No Monte Paula No Fontanelle Paula Que é um monte cercado de pinheiros Ia ter uma série de ordenações Isso na Itália? Na Itália Ia ter uma série de ordenações E precisava de um padre orador E o bispo falou Olha, precisa de um padre E não tinha Não tinha ninguém disponível Até que o guardião do convento falou Olha, eu tenho o nosso cozinheiro Que por sinal foi ordenado padre nos agostinianos Vai ele Contra a vontade dele Ele teve que ir pregar E aí ele deu um show Ele pregou em grego Em hebraico Além do próprio latim Ele deixou todos os eruditos Na ocasião de queixo caído O guardião falou Não, agora você tem que pregar Então por isso que se popularizou Porque ele falava pra todo mundo Ele falava pra todo mundo Pelo idioma mesmo Inclusive dialogar Tanto que ele foi Ele é tido como um doutor da igreja Ele conseguia dialogar Até com aqueles que estavam Se rebelando contra a igreja na época No caso os cátaros O reverendo Então ele nasce em Portugal Vai pra África Quando ele volta Que ele vai pra Itália Ele não chega a ir pra África Ele avista aqueles irmãos Que vão pedir hospedaria No convento que ele estava em Coimbra E eles foram pra África E eles voltam mortos Só o cadáver E aí ele fica mexido Então ele não chegou a ir pra África Ele não chegou a ir pra África Ele percorreu de Portugal A Itália E aí na Itália Pregando Ele foi um grande andarilho Ele inclusive tinha um grande amigo Que era o Frei Lucas Por sinal Que hoje é beato pela igreja E ali ele se dissipa E a sua popularidade é enorme Por isso que na igreja De Santo Antônio em Pádua Tem ali as relíquias A língua As relíquias dele A língua dele Que está intacta até hoje É dele mesmo, reverendo A língua dele Você tem um pedaço da costela Eu já tive o privilégio de ver Eu fui lá também Mas é dele mesmo É dele mesmo É dele mesmo Inclusive ele era muito mirradinho Como aliás Todo o medieval ocidental da época Estatutariamente Eram muito menores Do que nós somos hoje E são os restos mortais dele Inclusive você tem Restos do hábito dele Como em Assis tem de São Francisco Sim E ele morre Alguns anos depois de Francisco Mas eles chegaram a ser contemporâneos Bom E São João São João Agora E por que dia 13 é o dia de Santo Antônio? Exatamente porque é o dia que ele falece Tá Normalmente a canalização se dá Na data do falecimento Na data do falecimento O que não aconteceu com São João Batista Por quê? A data de São João Batista é dia 24 de junho Porque seria o solstício de verão na Europa Exatamente seis meses antes do Natal Então como João Batista é quem antecede Ele mesmo vinha Eu não vim Eu vim preparar os caminhos Eu não sou machia Eu não sou o Messias prometido Eu sou aquele que vem preparar as sendas E São João Batista era um essênio Quem que eram os essênios? Era uma comunidade de monges Pré-messianos Que viviam na Palestina no tempo de Jesus E que aguardavam Eles profetizavam a vinda do Messias Anunciado por Isaías Por Jeremias Pelos profetas do Antigo Testamento E eles faziam vários votos Eram esotéricos Eram homens profundamente místicos Dentre esses votos Eles tinham que se vestir somente com Pele de animais Por exemplo de camelo Eles não podiam consumir álcool Normalmente raspavam o cabelo Mas deixavam as barbas crescerem Super rígido tudo Super rígido Eles não podiam ter contato com Cadáveres Olha que interessante E algumas tradições mais esotéricas Falam que até Jesus Teria tido contato com os essênios Teria estudado naquele período oculto De sua vida Os textos do Evangelho de Nag Hammadi Encontrado mais tarde na Palestina Na década de 40 Fala sobre isso O fato é que João Era primo de segundo grau de Jesus Sim Ele era filho de Isabel Que também assim como Maria Não poderia naturalmente engravidar Eu acho a história de São João A coisa mais linda É lindíssimo Desde aquela passagem da visitação É Em que a Virgem Maria Grávida já de Jesus Vai visitar a sua prima E ali as crianças nos ventres Se reconhecem E a primeira parte da Ave Maria Na verdade A fusão do que Gabriel Falou para Maria Mas do que Isabel Também falou a senhora É bendita entre as mulheres E bendita o fruto O fruto é muito lindo E a criança dançava João Batista dançava Porque ele sabia Que ele estava vindo primeiro Para preparar os caminhos Para o seu primo E João Batista Ele fez uma coisa extraordinária Ele ficou às margens Do Rio Jordão Pregando Mas o mais extraordinário De João Batista Ele dizia Eu sou a voz Que clama no deserto Ele aceitava Todos Ele convidava Essa prática Da imersão Já era uma prática comum Que os judeus herdaram Justamente Do Yom Kippur Do ano novo Do dia do perdão E eles se mergulham na água Mas ele anunciava Uma outra coisa Como a água É o elemento da vida Ela anuncia Não só Um perdão de pecados Mas uma nova vida E aí ele faz Esse anúncio Através de João Batista Justamente Jesus Dá o marco Do seu ministério E João Batista Fala Mas eu não sou digno Sequer de Prender as suas sandálias E Jesus fala Faça o que tem que ser feito Quando João Mergulha Então Todos ouvem a voz Que lindo Meu Deus E João Batista É sincretizado no Brasil Com um orixá também Que é Xangô Que seria o senhor da justiça E do trovão Mais precisamente Xangô Aganjú Que é o Xangô menino Por isso que nas festas juninas Se acende fogueira Porque Xangô É conhecido como Obá Iná O rei fogo Olha que interessante Ninguém sabe Mas É Daí então A importância da fogueira Que mesmo quando não existe Com fogo e tal Sempre tem que ter a fogueira Sempre tem que ter a fogueira E a quermesse é uma tradição francesa Na verdade Mas por que se acende a fogueira É uma herança dos iorubanos Que cultou um Xangô Na sua face de menino O Aganjú E é sincretizado com João Batista Finalmente São Pedro dia 29 Pedro Cujo nome original era Shumon E vai receber o nome de Pedro Kefas Cefas em hebraico A pedra A pedra onde Jesus diz Sobre ti eu edifico o meu corpo A minha igreja Porque Pedro era o mais velho dos 12 Era o mais teimoso Era o mais turrão Era um pescador E justamente Jesus faz uma pergunta Pedro Quem vocês acham que eu sou? Na verdade ele pergunta para os 12 E uns falam Olha você é Elias que voltou Você é isso Você é aquilo E Pedro fala Tu és o Cristo de Deus O ungido do grego Cristos O Messias Então aí Jesus vira para Pedro E fala Pedro Você é a pedra Onde eu vou edificar a minha igreja Mais tarde Jesus ainda fala Pedro você me ama Pergunta três vezes Amo o senhor Mesmo injuriado Porque pô é a terceira vez que pergunta Então vai e apacenta As minhas ovelhas Ou seja Pedro assume uma liderança nítida Sobre essa comunidade primitiva Por isso que simbolicamente Ele carrega as chaves do paraíso Porque a promessa de Jesus É o que vocês ligarem na terra Estará ligado no infinito Que vocês desligarem na terra Estará desligado no infinito Na verdade através de Pedro Jesus diz que todos nós Temos o estado do Cristo E o que a gente faz aqui Reverbera em todos os mundos Tanto que o próprio Pedro Vai escrever mais tarde Sobre o sacerdócio universal De todos aqueles que creem no Cristo Não é à toa que existe a Basílica de São Pedro No Vaticano Que por sinal é uma curiosidade Todos acham que é a sede do Papa Mas não é Originalmente a Basílica de São Pedro Em Roma é a sede do Patriarca de Antioquia Da Igreja Ortodoxa Porque a Igreja de Antioquia Foi a Igreja diretamente estabelecida por Pedro A primeira comunidade estabelecida por Pedro Roma foi a última Onde Pedro justamente é brutalmente assassinado Sendo crucificado E é interessante essa passagem Porque diz a tradição que Pedro Estava a caminho de Roma E dá aquele frio na barriga dele Ele dá meia volta Claro E aí dali a pouco aparece um homem Encapuzado de branco Vá E pergunta Covades Em latim vulgar Aonde você pensa que vai? Dali nasce a expressão covades Covades Ah, covarde vem daí Entendeu? De covades com o quê? Covades, exatamente Covades E aí Pedro entende tudo Fala, não Eu tenho que cumprir minha missão Ele vai anunciar em Roma E lá ele acaba sendo preso Condenado à crucificação também Só que ele faz um pedido Que ele fosse crucificado de cabeça Para baixo Porque ele não se sentia digno De morrer exatamente Bom mestre Então ele foi crucificado De ponta cabeça Olha que curioso E por que é dia 29? Que a gente comemora Exatamente porque na verdade Para a tradição da igreja O dia 29 consolida Exatamente como uma conclusão Na verdade do solstício De verão Que começou no dia 24 Com São João Que começa no dia 24 É uma semana Então você tem a conclusão Do solstício Onde traz à tona Os dois pilares Da igreja de Roma Que é Pedro e Paulo Ambos martirizados em Roma Na verdade Ambos são sincretizados Mas para a nossa tradição junina Predominou São Pedro E São Paulo aqui A gente acaba prevalecendo mais No dia 25 de janeiro Que é o dia da conversão Do apóstolo Paulo Por sinal O dia da fundação Da cidade de São Paulo E por que que a MES É de uma tradição francesa? Exatamente porque Temos as danças folques Que eram cultivadas Lembrando que No hemisfério norte Lá é verão Então exatamente Era o ápice Da celebração Mais festiva mesmo A tudo aquilo Que a gente Está conseguindo colher A gente está usufruindo Então celebremos Era uma tradição bretã Que evoca inclusive Outras devoções Muito antigas Anteriores ao próprio Cristo Por exemplo Diana Que vai ganhar Um grande apelo É uma deusa romana Mas que vai ganhar Um grande apelo Na Bretanha A deusa da lua Dos bosques Então por uma herança Na verdade Que é Artemis Artemis no grego Falar com gente inteligente Artemis é exatamente Para os gregos A irmã de Febos Então justamente Vai se tornar Diana Luna A senhora da lua Então é uma festa Que por tradição É alegria É fartura É comemoração É celebração da fartura Veja Veja No inverno Olha a pedagogia Dos antigos A gente celebra Para não temermos A escassez Porque a gente está No auge da neve Então a gente celebra Para garantir Que mesmo não tendo A possibilidade do plantio Não nos falte nada No verão não A gente celebra A fartura de fato Porque estamos colhendo Aquilo que plantamos E a gente vai entendendo O porquê de tudo Que tudo vai fazendo sim Foi imortalizado E aí dentro das colônias Caipiras do nosso Brasil Tem a história do casamento O casamento arranjado O pai da noiva Como um cenário Pano de fundo Para essa celebração Que na verdade celebra A alegria A própria vida Vou dar o Instagram Do reverendo Lucas Que é reverendo Lucas Oficial Simples assim Agora mudou Arroba o reverendo Lucas Arroba o reverendo Lucas Mais simples Só isso No teu oficial Não tem nada Arroba o reverendo Lucas Que vai ficar conosco Porque aqui tem alegria Tem comida Tem tradição Tem informação E tem o coração Para abraçar todo mundo Exatamente Então fique conosco O reverendo Lucas No Instagram Gratidão Toda minha Toda minha Parzinho Adorei É sim Eu fico aqui Eu fico lá Para você Você fica onde você quiser Você manda Tudo bem meu querido Eu adorei esse momento Grunge da gente aqui A gente foi firme Na caipirice Você vai fazer um negócio Que se chama Acerte a lata Bola na lata Então é uma brincadeira É uma brincadeira Tem aqui as latinhas Pode ser lata Pode ser plástico Tem que ser pesadinho Só Tá vendo E aí você pode jogar Bolinha dentro Aí coloca a prenda Coloca presente dentro Pode jogar a bolinha Tem que ser ping pong Porque é menorzinho E ela é levezinha É Pode ser também Uma bola maior Para poder derrubar As latinhas Tudo Uma bola de tênis Ah Porque aí faz estilo Boliche Exato E pode ser também A argola Que você joga E encaixa E depois fica útil Porque eu achei Esse pote lindo Gostou Para você guardar coisas Eu sou Maria Potinho Olha que graça E esse é de papel Oi É papel Aqui embaixo É latinha Aqui é papel É papel Olha o interior É papel Aqui esse é plástico Ai Parece Poderia ser garrafa pet Poderia ser garrafa pet Eu acho que era Não Essa aqui era Um negócio de lencinha Ah De baby wipes Para limpar Aqui é uma lata De lata mesmo Lata de leite em pó Isso Bem acabada Aí tem as latinhas de milho Que estavam em promoção No supermercado De milho No supermercado Essa semana vai ter coisa De milho em casa Para dedéu Você vai fazer arraiar lá? Não A gente comprou as latinhas de milho Para fazer aqui E a gente tem que tirar os milhos de dentro Vamos aproveitar tudo na culinária Que graça que ficou E pode ser copo plástico Desse seja pesadinho Aí tem que ser bem bem A bolinha bem levezinha É e tem que ser um copinho mais resistente Aqueles muito fraquinhos do evento Porque se não é Você vai trabalhar É Latinha de leite condensado Também pode ser Daquele caro É um leite condensado caro esse E que tem que fazer aquela apertadinha aqui Com o alicate Para poder não machucar Perfeito Ninguém Tá O que eu fiz aqui Pode ser plástico Pode ser papel Pode ser metal Pode ser qualquer material Tem uma tinta nova no mercado Que é um tipo de tinta Não é marca Chama Schalke Schalke É Que é de giz Sabe aquele Chama Schalke Pant Que é a tinta Schalke Aqui no Brasil conhecida Ela não é cara Ela rende bastante Essa daqui É Olha a embalagem Como é que é Tem várias Essa aqui é de uma marca Mas tem várias marcas diferentes É só pedir tinta Schalke É o azul que ele usou Exatamente E ela pinta todos esses materiais Sem precisar de primer Ah Então você economia Ela custa mais cara? Não Ela é um pouquinho mais cara Tempo e dinheiro Isso E rende muito Então essa aqui Eu pintei com uma tinta mais clarinha Só pra poder iluminar Que é um gosto meu Mas pode ser com a mesma cor Tá Ela pega super bem Vou até passar aqui no plástico Você vê que é uma Tem cheiro? Tem um cheirinho mais fortinho Eu sei que você gosta de tinta De cheiro de tinta de cola Essas coisas Bora ver Nossa Nossa Tem um cheiro forte Viu gente Tem um cheiro forte Então vai fazer o que eu fiz não Ó Ela cobre super bem E qualquer tipo de material Tanto plástico Quanto papel Quanto metal É só o tipo de tinta Tá Ela não é uma marca Teria que dar umas duas demãos Duas demãos pelo menos Tá Dependendo da marca Você dá duas demãos ou três Perfeito Tá Aí pintou Aqui eu já fiz isso Esse azul tá tão bonito Ficou bonito né Super bonito Pra ficar mais fácil Pra ficar uma coisa fácil Que é a hora que a criançada pode brincar Aqui eu vou usar cola quente Mas pode ser cola branca também E esse cheiro pra criançada hein Então esse cheiro aqui a mamãe faz antes Tá Porque dá um barato Ser bem sincera Eu tava boa até agora Daqui pra frente Tá melhor Me segura Agora que eu fiquei boa Exatamente É super forte É bem forte mesmo Por isso que eu cheirei duas vezes Então sempre Assim que eu gosto E aí você vai usar isso Em um ambiente aberto sempre Pra poder né Pra aquela circulação Então a mamãe faz antes Criançadinha chega depois Isso Peguei um quadradinho De três por três Mas pode ser quatro por quatro Vai do tamanho que a pessoa quer Tá E vai fazer um recortezinho aqui Pra fazer a bandeirinha Que pode ser cartolina Papel cartão Papel de scrap Só não pode ser um papel muito mole Tem que ser papel mais resistente Esse parece uma cartolinazinha É um papel de scrapbooking Que é aquele mais durinho A gente fez junto lembra Exatamente E aí pode ser Mas pode ser cartolina também Tá Porque é mais fácil Aí você faz o que? Vai pegar Aqui Faz um Dois pinguinhos aqui Mas pra criançada mexer Não é legal É cola branca Tá E aí eu vou colocar Cola de escola É cola de escola É que é papel né Vai colar Vai colar fácil Só pra você ter aquela paciência De esperar Isso secar Tá Então você vai brincando Colocando as bandeirinhas aqui E é uma coisa que é rápida de fazer Que não é complicado Você vai fazer isso na volta toda Ah e passar o sábado fazendo isso Que gostoso Nossa e dá pra fazer um monte E dá pra fazer lembrancinha de festa também Se quiser Pra mandar pra escola Se você fizer assim potes maiores Dá pra fazer Inclusive pra decorar a mesa Da festa em casa Então dá pra fazer bastante coisas né Deixa eu misturar aqui E aí eu peguei aqui um cordão de pompom Que é um Tá lindo Que tem as cores todas misturadas Que ninguém ainda usou Sabia? É? É Eu recebi isso anteontem É tipo Nem tem no mercado Acho Tá chegando essa semana Ai só pra gente passar raiva Ai que lindo Olha que lindo Mas não Já deve estar chegando agora Porque é uma Comprei em armarinho Armarinho Ai eu adoro em armarinho Olha que lindo que é Olha que Olha que E tem outras cores diferentes Da passamanaria A passamanaria é essa parte retinha aqui né A gente sabe meu amigo Olha Olha que lindo Alegre Ficou lindo E tem assim Aqui amarelo Aqui laranja Verde Ele acabou Então é lançamento Ele acabou de receber Se você não achar É só tem um tempinho Tem que esperar um pouquinho Mas manda mensagem pra mim Que eu te falo onde encontrar Ah jóia Aí aqui ó Eu vou cortar A pontinha Aqui E vou fazer uma coisa Que só a mãe faz também tá Que é pegar o isqueiro Só dar uma queimadinha aqui Pra ele não derreter Não ficar desfiando Tá E aí com a cola quente Aí pode ser a cola branca Pra criançada fazer também Você vai fazer Esse desenho aqui ó Dá pra criança fazer Mas precisa de uma supervisão Exato É que a cola quente assim Eu não gosto que a criança Mexa com ela sabe Não E esses detalhes De queimar a ponta Dá pra passar na nariz É São detalhezinhos Que é pra deixar Um acabamento melhor Bonitinho Obviamente Se você não quiser Queimar pra criançada Mexer Vai dar uma desfiadinha Não tem nenhum problema Sim Tá Mas assim Se você quiser fazer Bem acabadinho Pensa nesses cuidadinhos Tá Mas quando a criança Vai mexer Ela não mexe com nada Que tem fogo Que esquenta Tem que proteger a criançada Tá Ó Aqui eu vou fazer Sem queimar Só pra você ver Que dá certo também Jóia Tá Então vem aqui Aí a cola branca Funciona super bem Aqui também Cola de silicone Também funciona Ah eu não queimo a ponta Não queimei a ponta Aí deixei Eu queimei até Colei até o finalzinho Aqui E veio E veio direitinho E ficou ótimo Ficou muito bom E essa parte Que a criançada Vai gostar bastante Porque eu peguei Uma tinta acrílica E aí pode ser A pontinha do pincel Pode ser o pinta bolinha Pode ser palito de dente Você vem aqui E vai fazer isso aqui Ah essa parte É muito divertida E vai fazendo As estrelinhas Tá vendo Olha que legal Vai desenhando Fez o céu do São João O céu do São João E como a gente gosta Muito do amor Eu peguei aqui Um coraçãozinho De feltro Você dá uma Pingadinha Só de cola Que pode ser a cola branca Também A cola de silicone Vem e faz a decoração Com Que graça O coraçãozinho De feltro Que fica super bacana Olha que facinho de fazer Um pedacinho de cola É pendurado Pronto Esse é pra ficar pegada Né gente É Olha que graça Bem rápido de fazer Baratíssimo de fazer isso Uma latinha que tinha Não tem latinha Tem copinho E várias coisas Não e você viu Que eu usei de cordão de pompom Um nada Um nada Você usou o que? Dez centímetros? Talvez um pouco mais Talvez um pouco mais Mas aqui vai dar Acredito que você Ai pode pegar restinho De fita que tem em casa Também Amarrar as fitinhas Assim ó Colocar pendurados Colocar uma imagem De Santo Antônio Santo Antônio Ô Dardana Quer ficar? Quero Comida pra brincadeira Pra tudo? É bagunça Hoje eu não vou embora Eu prometo Mulheres raiz Não porque as vezes As pessoas tem compromisso Pode ficar? Pode Vai ficar Tá bom Então Dargan nas redes sociais Arroba Dargan Do jeito que fala Dargan com G-H-A-N De navio Que festa linda Eu adoro O seu aniversário Obrigado Muito obrigado Deixa eu agradecer aqui Publicamente a sua presença Imagina Do Guilherme Do Arthur O Leão O Leão Pessoas que foram lá Com muito carinho Muito obrigado Foi tão lindo Ali no palco Um Lorde Foi o mar Você que é demais Foi uma noite muito especial Obrigado mesmo Então fica pra gente se divertir Eu vou deixar com você Um pouquinho do meu amor Muito obrigada Obrigada Ganhei Coraçãozinho Diz que o nome é Brincadeiras de festa junina Família no Parque Vila Lobos Que é perto da minha casa No Instagram No Instagram Oficial Família no Parque Vocês estão microfonados? Não sei Não Pronto Agora tá Agora foi Quem são vocês? Como que a gente começa? Me conte tudo Eu sou o cumpadre Gabo E eu sou o cumpadre Marshmello Gabo Marshmello E eu sou o cumpadre Sabão E eu sou a comarecaterpúdia E ali a gente já conhece mais a Betinha Betinha maravilhosa O que vocês fazem no Parque Vila Lobos E o que vocês vão fazer aqui? O que a gente faz no Família no Parque É o que a gente vai fazer aqui Trazer muita alegria pra vocês Muita diversão Todo mundo vai brincar demais aqui Eles vão estar no Parque Vila Lobos agora No dia 24 e no dia 25 O site é familianoparque.com.br Até julho vocês ficam lá? Julho inteiro Oficial Família no Parque no Instagram Bora começar com o Pá de Gabo? Bora começar Vocês vão fazer Olha, o primeiro, a primeira brincadeira Vai ser a dança da laranja Eita Como vai fazer? Todo mundo já tá com essas duplas aí? É dupla de dois É dupla de dois Eu vou ter que chegar com o microfone Se ele não tá microfonado Eu quero Vai, Arthur Vai, sobre aí Você vai com a regida Aí, ó Isso Ó gente, vai ser muito simples o que vocês vão fazer, tá bom? Tá Ó, primeiro vocês colocam na testa um do outro Assim, ó Vai, apoia Isso Nós vamos tocar uma música E vocês tem que dançar no ritmo dessa música Sem que a laranja caia Tá bom Tá bom? Se a laranja caiu, eliminou Tá certo? Certo Então vou lá É só colocar a música E começa Vai, vai dançar Já tem um eliminado Olha essa catifúndia Vai dançando Vai dançando Olha que o DJ quiser mudar o ritmo da música Também pode, hein? Eles tem que dançar no ritmo da música Eu tô vendo essas mãos aí Caiu não, senhor? É só rodar na testa, tá bom? É rodar na testa Ó, ó, ó Ai, ai, não! Ó, ó, estão firmes aqui, hein? Esse aqui tá dançando com o olho Esse aqui tá dançando com o zóio, ó Ó, vai aquele negócio Ó, a noiva tá olhando a meia aqui, ó Ó, ó Olha só Vai no gingado, ó Vai no rebolado Tá escorregando, né? É, mano, vai Olha ele dançando com o olho Ó, aí, eles estão levando, ó Vai, quem será que vai ganhar aqui, hein? Olha, esses daí já foram eliminados ao feitão Olha, 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 estamos caindo, estamos caindo Mudou o ritmo, hein? Mudou o ritmo, ó Agora vai, ó Vendo um shotzinho Gente, eles colaram Eles colaram Ele tá dançando com o olho É, aqui, ó O que vocês fizeram? Vocês estão fazendo uma coisa aqui Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Beija! 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 Eita, não! Eita! Ganhei o Peixeiro! Olha o meu cabelo da franja! Menina! O que vocês fizeram? Menina! O que vocês fizeram? Dá força, vai ficar com calo aqui, ó. Olha! Você não viu a força da tia com a laranja no palhaço? Tava que tava ali, ó. A minha franja desceu com essa pegada laranja. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele dançou com o olho. O Tiago parece que apanhou, coitado. Quem foi o campeão da dança da laranja? Tiago e Betinha, vem! Aê! Cantar o bagaço! Aê! Cantar o bagaço! Com a laranja, comi o bagaço. Bora? O que é agora? O passa-chapéu? Qual que é o passa-chapéu? De duplinha também ou não? Não, esse daí vocês vão fazer uma roda, um semicírculo. Vamos! Vamos! Nossa! A caipirada tá toda pra cá! Eba! Semicírculo! Sim! Semicírculo! Deixa eu puxar! Aí tá ótimo! Aí que vocês vão fazer, ó! Tá vendo esse chapéu aqui? Vocês dois podem chorar! Não vai gostar do chapéu não! Isso! 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 Ó! O que vocês vão fazer? Só enxerga quem tem! Vai tocar a música novamente! Vai tocar a música novamente! E vocês terão que passar o chapéu pra cabeça um do outro! É! Mas tem que ser na sequência ou pode pular aí no outro amiguinho assim? Por exemplo, se chegou aí você... Eu quero pôr no Arthur! Você vai rodando e vai colocar aqui nesse e vai voltar! Ah! Aí você vai... Mas tem que seguir a ordem! Tem que seguir a ordem! Que aí quando parar a música e quem parar o chapéu, ele está eliminado! Ah! Só que assim! É sempre tem que colocar! Porque quem foi eliminado aí por exemplo... Ó! Fica de frente ali pra TV! Pra toda a gente ver! Oi gente! Desculpa gente! É que na roça é só os porcos que me assistem! Vamos lá! Ó! Como que vai funcionar então! Vai passar... Aí por exemplo! Acabou nele! Certo? Você foi eliminado! Só que você não vai sair! Você vai fazer como se fosse um túnel assim ó! O túnel! Isso! Porque aí pra você passar o chapéu agora pra ela, você tem que passar debaixo! Você tem que passar debaixo do túnel! Ah! E colocar o chapéu nela e voltar! Tá bom! Tá bom? Combinado! Então já começa com a noiva mesmo! E aí eu passo pra esse! Isso! Você passa pra esse! A hora que parar a música está eliminada hein! Tá! Vai! Vai! Estão prontos? Sim! Então, starta o som DJ! Tudo é bora! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Esperando hein! É proibido cochilar, cochilar, cochilar! É proibido cochilar, 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 cochilar! Isso não é se a gente ver o sol ralhar! Minha mãe tá aqui. É preconceito. Não, isso é preconceito com a Vila Diva. Agora você virou um túnel. GT. Agora você pode ser o túnel do amor. O túnel mais extenso. Agora vocês têm... Eu acho que é perseguição com a ZL. É verdade. É bullying. Mas eu também sou. Você também é ZL? Sou. Glória a Deus. Tá vendo eu sou lá, gente? Mas sou minoria. Tudo bem. Vai. Perdi, perdi. Agora você vira o túnel. Agora você vira o túnel que ela vai passar debaixo do túnel pra deixar o chapéu. Isso. Isso. Está o túnel maravilhoso. É túnel, né? Por causa de quatro. E começou! Passa debaixo. Opa! Você está ganhando dinheiro. É bom dinheiro. Você está brincando também? Ah, não. Está de chapéu. A saia vai subir. Opa! 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 vai virar tudo agora temos mais dois turnos cuidar para não engarrafar agora vou dançar a saia vai subir já está chegando agora já vai de costas com ela é o que fica aqui começa agora se eu posso pôr do lado da minha virou tudo virou toda a gente olha marcos vera vou te falar viu a turma tá com o etarismo para cima de mim é uma coisa é uma coisa é uma coisa é uma coisa parece né só inveja agora você faz o túnel agora eu gosto do túnel alto meu túnel é estilizado quem que tá só as meninas e isso eu e aí eu olá que as mulheres tá ganhando esse jogo agora então se for marmelada que seja betinha é marmelada vai trabalhando de novo agora é a disputa é a fina eu vou voltar A da laranja ganhou, a do chapéu ganhou. A da laranja ganhou, a da laranja 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 ganhou. Uma das mulheres do Roberto. Mas deixa pra lá, né, Robson? Deixa pra lá. Eu vou dar o Instagram do Trio Virgulino, é arroba Trio Virgulino Oficial. Quando que vocês têm show? Tá cheio de show. Cheio de show? Amanhã a gente tá no Triângulo. Amanhã no Shopping Vila Olímpia. Amanhã no dia 22, no Shopping Vila Olímpia. Quinta, Vila Olímpia. Isso, às 19 horas. Certo? Vinte e três, Ilha Bela. Amanhã é Triângulo Junino. Amanhã é Triângulo Junino. Na quinta-feira é o Shopping. Vila Olímpia. Shopping Vila Olímpia. É, sexta-feira Ilha Bela, sábado, em São Caetano e à noite Barueri. Nossa, dois shows no sábado. Contato para shows 2640-8234. 2640-8234. Para o Instagram é o 940-07-6661. 940-07-6661. E o Instagram é Triângulo Junino. Oficial sempre essa alegria, essa descontração, essa singeleza na presença e na alegria. Se tiver mais um, chama. Se tiver mais um, chama. Porque eles estão com show hoje, amanhã, no sábado faz dois. Ainda dá para fazer mais um amanhã, mais um depois de amanhã. De onde sai tanta disposição? Vamos lá? É, era bom se São João fosse todo mês. Sempre a nós era bom. Para vocês, vocês vão dar conta, né? Tudo bem. Aqui é, aqui é, e é hoje. A energia que a gente tem é vocês que trocam a energia com a gente, então... Um alimento ou outro, né? A gente chegou a tocar de segunda a sexta, toda semana. Parabéns, hein? Segunda a sexta, todo dia. Semana toda. Todo dia. Eu posso agradecer a minha produtora, a oitava produção. Eles cuidam tanto da gente, já levou a gente para fora do Brasil. Eu adoro a Soraya, o Maynard e o Beto Mezenga. É sempre uma equipe, né? E um abraço a Pernambuco, minha terra. Um abraço. Ah, boa, boa. Quer mandar abraço a mais alguém, não? Eu queria mandar um nome de... A americana, né? Eu queria um abraço a Guga. Nome de quem? É o Guga. Abraço para o Guga. E para o meu filho, Guilherme. E para o baixista, que manda um nome do baixista, o cara do coruja. Mas vocês não vão embora agora. Dá tempo de descobrir o nome, na volta vocês prontos. Volta e manda um abraço. Agora a gente vai de música e dança. Eu mando um abraço para o cara do coruja. Cara do coruja! Chegando em Itaú, nós fico muito contente Quando vejo muita gente querendo forrosear Chegando em Itaú, nós fico muito contente Quando vejo muita gente querendo forrosear Deu meia-noite, tudo fica diferente Tem nec trinca no estante, outros dois a pedalar Deu meia-noite e eu vou viajar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar É só pegar a bicicleta e começar a pedalar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar É só pegar a bicicleta e começar a pedalar Chegando em Itaú, nós fico muito contente Quando vejo muita gente querendo forrosear Deu meia-noite, tudo fica diferente Tem nec trinca no estante, outros dois a pedalar Deu meia-noite, tudo fica diferente Tem nec trinca no estante, outros dois a pedalar E eu vou viajar, tu não vais E eu vou viajar, tu não vais E eu vou viajar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar É só pegar a bicicleta e começar a pedalar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar É só pegar a bicicleta e começar a pedalar Chegando em Itaú, nós fico muito contente Quando vejo muita gente querendo forrosear Chegando em Itaú, nós fico muito contente Quando vejo muita gente querendo forrosear Deu meia-noite, tudo fica diferente Tem nec trinca no estante, outros dois a pedalar Tu não vais e eu vou viajar Tu não vais e eu vou viajar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar É só pegar a bicicleta e começar a pedalar Se tu quer ir pra lá, eu vou te ensinar Eu sei que é o seguinte, todo mundo come, todo mundo vai pra laje Eu bem que peguei uma paçoquinha aqui, que eu tô com vontade E vocês vão fazer o jogo? Isso! O que vocês comeram? Olha só, comadre, eu comi arroz doce canjeca Gente, que tava bom de maracão, tá só? Pede moça, amendoim, pede moleque e tem um cachorro quente muito bonito e belo O Mi, né? Eu posso esquecer do Mi O Mi, adoro Mi A Betinha vai fazer bolo churros com cobertura de amendoim, mousse de paçoca zero e chocolate quente Mas ela vai fazer daqui a pouco Eu já tô com fome agora Ela trouxe um monte de coisa ali do açaí, eu falei, vou aí comer uma paçoquinha Vocês vão brincar? O elenco O elenco Chegou! Todo mundo lá fora, menos eu, vocês, viu? Ah, gente Vocês, viu? Me isolaram aqui nesse estúdio Nossa! Ainda bem que lá tá frio Sacanagem comigo Agora vocês vão brincar tudo de um saco Como é isso? Nós vai brincar de corrida do saco Corrida do saco Eita, babá A gente vai também? Claro Todo nós Todo mundo, hein? Não, só pra saber Vai todo mundo, bem Todo mundo, né? Nós já vai preparar já, compadre Então, sou a juíza Maravilhosa, gente É comadre, juíza Uma sorva de parma pra juíza, ó Não, você tinha que participar do saco Mas eu roubo Eu não faço isso porque eu roubo Eu roubo no jogo, amiga Você também vai ser juíza junto comigo? Gente, eu também vou Por quê, amiga? É que eu sou Eu sou de olho Só eles vão brincar Não sei por quê Foi aleatório Ah, foi aleatório, tia Que a gente obedece Ah, é falar pra eu brincar Não sei por quê Consegue, compadre Bota o pé pra dentro, ó Mas tem outro saco ali, amigo Vai dar certo? É, eu acho que não Pega o outro saco Olha, tem um Parabéns de atrapalhado, né? Por que que acorda? Acorda quando vai fazer Depois, outra brincadeira Ah, tá bom Aqui é mais fácil E aqui? Vem aqui Final é aqui Isso Mas, então, fica aqui, amiga Porque aí vai ser o final Eu já sei, comadre Deixa eu... Dá aqui a viola A gente, aqui, ó Claro, comadre Se você quiser tocar uma moda, olha Só toma um modão Gente, maravilhosa Só não vale cair na vez Vocês têm que bater na minha mão, hein? Ah, não, mas aí é demais Porque todo mundo vai correr pra cá Nós vai se esbarcar É, vai dar ruim Pode ser aqui também, amiguinha Pode ser, ó Vocês têm agora duas mãos Você não conhece a gente A gente brinca a sério A gente vai pá A gente vai O risco que ela tá correndo O que que não pode na brincadeira? Gente, não pode andar assim Não pode correr Não pode empurrar também Pode empurrar o coleguinha? Pode Pode andar Pode Aqui, aqui é a selva Gazetolândia, a regra é outra Gente, é que loucura Bora Bora Gazetolândia Outra história Comadre, é quando nós falar já Nós contamos assim Um, dois, três, três, já Você, você é Eu tô na cola Gente Que responsável Prepara Prepara Agora é hora das poderosas Não tem muita atenção Mas o dia Oi Eu vi Não, não Tá aqui Ô tia, pode roubar Mas não pode ser descarada Não, mas eu tô pisando no saco Tá muito descarado, tia Comadre, não tem nada não Tá todo brilho Deixa, então tá bom Então vai Então vamos Aqui é o copo de leite Quase Nós vamos A joelhada Tchau Vamos Já Vamos Nossa Que ganhou Eu 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 ganhei Ajoelhado Eu ganhei Eu ganhei Tiago, Tiago. Ele é assim, ó. Tiago. Não, e ó. Não, e dói. Você tem pino no joelho também ou não? Porque, ó. Ai, cada um tem, velho. Pachucou. A tia quase mergulhou na mesa. Ô, gente, modos. Vem, Tiago, amiguinho. Modos. Não, mas tá valendo. É porque nós é muito competitivo. A caipirada, a caipirada teve mais modos. Você viu como eu me ensorcei, né? Você fez muito bonitinho. Você viu como eu me ensorcei. Olha, gente, tem que parar nesse estúdio. Se a gente for, a gente vai no Gazeta Esportiva. Fez carçola e saiu dançando. É que o meu veio com o vasectomia. Engraçado que pros pezinhos certinhos, né? É da hora que eu reparei. Falei, gente, olha isso. Mas ficou um modelinho lindo. Olha que belezinha. É um lindo modelinho. Tá bonitinho demais. Olha que modelinho. Olha. Muito feminina, inclusive. Olha a São Paulo Fashion Week, ó. Noiva caipirada aqui pra frente. Adorei. Bonita saia. Obrigada. A gente vai ver o replay, a gente vai fazer outro. Eu não vou pro merchan. Tó, tó, tó. Tem outra? Vixi. Ih, agora você vai se enrolar. Qual que é a brincadeira? Agora a brincadeira é cabo de guerra. Mas não pode se machucar, hein? Não pode. Pelo sim, pelo não. Vem pra cá pra gente preservar a mesa. A mesa culinária. Gente, vamos deixar aqui no meio, ó. No centro. Feito. Feito e tem. Ah, nós vamos ganhar deles. Você arrola um gelzinho aí, por gentileza? Claro, isso. Peraí que eu vou tirar o anel. Tirei também. Isso. A Regina pode vir do nosso lado? Regina, pode, claro. Eu sou peso morto. O que você fez? Você dá energia pra compara. Ela fica tão delicada quando ela vai brincar. Tô tentando, né? Peraí, não pode o papel. Eu tirei os anéis e a pulseirinha. Eu não sei quem é a mais delicada, a tia ou eu. Você vai devagar pra não estourar a corda aí, pessoal. Vai. Pelo amor de Deus. Mas como é que dá pra trapacear? Ela conseguiu um modelito novo. Ela conseguiu um modelito novo. Ela tá só de combinação. Gente, ele tá tão forte. É a janinha pra puxera. É pra ir pra lá. Não. Não. Já tá. Vai, agora deu. O meio é esse. Isso. Combinado? Na guitarrinha. Quem será que vai ganhar? Vocês sabem, vocês devem calar. Na puta que pariu. Vamos ver. Vai, vambora. Vai, agora foi. Vai mesmo. É pra ganhar. É pra ganhar. Pra ganhar. Você acha que eu vi aqui pra quê? Vai, vamos. Gente, é karma. Ó, calma. Karma, todo mundo. Vai, tem que ir. Relaxa. Relaxa os corpos. Relaxa os corpos. A one. A two. A one, na. Pera. A one, two. We run. Vai, Arthur. Vai, Arthur. Vai, Arthur. É o Mulheres, opa. 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 E fizendo força, ganhando. Eu vou dar uma saia aqui. Aqui, assim. Ela é sensível. Ela é sensível. A saia é sombra. Carme, deixa eu vou abrir. Já tá ardendo. Ganhamos. E agora, Flora? O que tá ardendo? A mão da grina. A mão da... A gay é sensível. Mas a gente não sentiu nada, né, tia? A sua mãozona calejada aqui, que a gente puxou. Foi assim mesmo. Não foi, Sernida? Foi forte. Foi forte. A gente é. Vocês fizeram força? Nem pareceu. Eu tenho uma prova da minha força. Tá até suado, moço. Eu tenho uma prova da força que eu fiz, porque tá tudo aqui, mas aqui não. Olha, vazou tudo. Enfim. Sortou tudo. Sortou, sortou. Sortou tudo. Vai ficar todo mundo, né? Vai ficar todo mundo é festa. Vai ter culinária, três culinárias. E parabéns pelo programa de auditório de hoje. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Vocês são maravilhosos. Eu tô... Quem soltou? Foi a caipira que soltou? Eu preciso ver isso. Que espetáculo. É no ateliê de vocês que é feito? Tem no ateliê, Cló. Quem que costura? São costureiras? Costureiras e figurinistas. Costureiras e figurinistas. Olha o acabamento de tudo na fita. Tudo na fita. Você é rainha? Eu sou a rainha da diversidade. Rainha da diversidade. Faz jus ao título. A roupa de vocês também. Olha. Eu gosto de pôr a mão. Menino do céu. Olha aqui. Nosso figurinista é o Fernando Souza. Figurinista é o Fernando Souza. Olha isso daqui. Que espetáculo. Menino do céu. Que linda. Muito rara. Você que conversou com a Pâmela, né? Você que conversou com a Pâmela. É quadrilha Asa Branca. O Instagram é Junina Asa Branca SP. Realmente vocês trouxeram o São João do Nordeste aqui pra gente. Faz brilhar o estado de São Paulo. Com a alegria, com o luxo, a riqueza e o bom gosto. São diferentes. Essas meninas, elas vêm representando o Rio São Francisco, o nosso tema esse ano, o velho Chico. Aí a gente tem o casal de Lampião, o casal de noivo que não pode estar presente. E a nossa rainha da diversidade que vem quebrando as barreiras aí nesse São João. Não quero ficar de costas. Assim, o casal Lampião e Maria Bonita, eles estão divinos. Há diversidade que não pode faltar nunca, jamais, em tempo algum, em todos os ambientes. Deixa eu... Que linda! Obrigada! Olha essa manga! Pesa? Não. Não pesa? Porque parece que pesa. E na televisão isso dá... Olha o efeito que dá! Muito linda! Obrigada! Você também, todo bordado e rebordado. Ai, olha aqui! Que graça! São quantos elementos na quadrilha, no total? 15 pares. 15 pares. Deixa eu ver você. Que linda! Obrigada! Essa cabeça maravilhosa! Cada um põe o seu toque pessoal, né? Sim. Dançava quando era menina ou não? Dançava. Mas não era assim bonito? Não, não. Não era bonito quando a gente... Não é? Quando a gente era menina, não era. Era dancinha de escola. Era dancinha de escola. Aquele vestidinho muxo? É! Um vestidinho muxo? Aquela sainha muxa? Agora não, é lindo, alegre! Muito obrigada! Eu dei o Instagram deles, Junina Asa Branca SP. Dei o Instagram do Trio Virgulino. Dei o Instagram do pessoal do... Dei o Instagram do pessoal... Tô separando o casal, não posso. Dei o Instagram do pessoal que vai estar no parque. A gente vai acabar com música, quadrilha. Lembrando que Trio Virgulino vai estar no Shopping Vila Lobos agora no dia 22 de junho. O Instagram deles é Trio Virgulino Oficial. Onde vocês vão se apresentar? No CTN, dia 24 de junho, às 6h. E no dia 25, no Shopping Tietê Plaza, a partir das 4h. Gente, São João é imperdível no CTN. Vem sempre de tradição irrestre. Vocês gostaram de participar? Muito! Muito! Viva São João! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Santo Antônio! E viva mulheres! Viva! Vou agradecer os bailarinos. Os bailarinos Celso Danças. Cadê os bailarinos? Vem aqui, Celso Danças. Vamos acabar com música. Vamos embora, vamos embora. Música e confusão. Vamos dançar, vamos dançar. Você que tá em casa, vamos dançar. Quando eu vim, não deu pra segurar. Eu tô que tô, eu tô que tô, empinotizado, por você tô encantado. Eu tô que tô, eu tô que tô, pela luz do teu olhar eu fiquei encrandeado. Eu tô que tô, eu tô que tô, empinotizado, por você tô encantado. Eu tô que tô, eu tô que tô, pela luz do teu olhar eu fiquei encrandeado. Você que chegou de mansinho, com um jeitinho que não deu pra resistir. Você chegou bem devagarinho, me deu um beijo, trouxe tudo para mim. Eu tô que tô, eu tô que tô, empinotizado, por você tô encantado. Eu tô que tô, eu tô que tô, pela luz do teu olhar eu fiquei encrandeado. Nunca imaginei que alguém fosse conseguir acertar meu coração. Eu sei, não foi um tiro de festim, eu sempre pensei, nunca vou balançar. Nunca imaginei, ei, 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 que fosse me apaixonar. Eu tô que tô, eu tô que tô, empinotizado, por você tô encantado. Eu tô que tô, eu tô que tô, pela luz do teu olhar eu fiquei encrandeado. Eu tô que tô, eu tô que tô, empinotizado, por você tô encantado. Eu tô que tô, eu tô que tô, pela luz do teu olhar eu fiquei encrandeado. Eu tô, eu tô, eu tô can't do teu olhar eu fiquei encrandeado. É tão gostosa essa minha boa vida de forró Eu quebro o corpo e vou ralar A ponta espécie da nação forroseira Nesse meu forró maneira muita lenha vai queimar É tão gostosa essa minha boa vida de forró Eu quebro o corpo e vou ralar A ponta espécie da nação forroseira Nesse meu forró maneira muita lenha vai queimar Eu venho a canelê me dar um beijinho Com aquela rochadinha só você que sabe dar Da vez a bomba pro forró fica bonito Do meu sonho eu não desisto, vou até te explicar Eu quero ser um gênero, minha mãe quer uma nória Mas linda das senhoras comentando no lugar E no forró que você vai me levar Tchau Legenda Adriana Zanotto